Vocês votaram, vocês pediram, vamos de Venkish, 73% pediu pra gente continuar jogando Venkish. O próximo é a última votação, tá gente? Porque não tem muita lógica, a gente vai fechar a missão, o Ato 3 hoje. E aí vocês vão votar se a gente vai jogar o Ato 4 e o 5. Depois disso, é até o fim, vambora. O que eu tô mais surpreso é que a Twitch finalmente, ela tá me dando o botão de qualidade no que eu comei essa live. É a terceira live seguida que isso acontece, eu tô muito feliz com isso, não tenho ação. Vamo lá, deixa eu ver se eu ainda sei fazer as coisas aqui. Ah, esse é o único botão que eu preciso, vamo trocar essa porcaria, porque eu não quero fazer merda de início. Vamo lá, né, a última live até que foi boa, a gente fez menos merda que o normal, né. Ai, 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 eu já comecei, ok, calma aí, calma aí, calma, 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 deixa eu trocar aqui, pegar meu negócio de volta, pra jogar uma bomba fora, fogo de terra jogando várias paradas, ao mesmo tempo, tô jogando outros jogos, é que você vai esquecendo os controles, e aí dá no que dá, né, você começa a apertar o botão errado aqui, joga a granada que não precisa, essas coisas aí. Tem um caixote aqui, eu já vou pegar. Já recupera aquela granada que a gente perdeu. Ai, ai, ai. Oh, oh, já começamos assim. Vocês são amigos. Tá, 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 tô. Oh, oh, sobrecarreguei. Sobrecarregar dá pra gente brincar mesmo. Assim, peraí. Foi eu embora. E acertar as costas dele Mas ele não tá ficando de costas também Ali que era o bom Mas eu tomei umazinha aqui agora Vou até subir RPG, RPG Pronto Como é que eu bato mesmo? Que eu não lembro É o A? É, é esse aqui Acho que o grosso já foi, né? Agora só tem um minion boss aqui pra matar Ah é, vai repetir Acho que aquele ali morreu Acho que não dá pra não conseguir salvar o amiguinho Então eu to que eu não descia desgraçado Aqui, tem um botão que pula aqui Desce Não desce aqui Ele deve ter que descer na escada Ele não pula Ele não tem joelho Esse desgraçado Também rala o joelho inteiro no chão Quando fica de lesão Isso aqui dá Oh não Olha você Eu vou tentar ver se eu consigo mandar um Bem aqui Bem aqui nas costas dele Tom, isso tudo Tá tirando aqui de cima Ah, olha só você Cara, é muita coisa acontecendo Pronto, limpei a galera de cima Pronto, limpei a galera de cima Não tem machine gun Não quero, não quero esse laser Oh, mais um upgrade pra minha arma principal Vamos pegando Desgraçado Da onde saiu esses caras? Quem são vocês? Ah não, só os Não entendi Parece que são uns robôs azulzinhos dali Mas eram meus amigos Como é que merda é essa? Aí tem um cara ali, ó Precisão de ajuda Vou ajudar ele aqui Repsão de isso Não, esses robôs azul aqui Não são amigos não Eu tô falando, ó Tá meio estranho Falei Isso vai ser divertido Isso vai ser divertido Só que eu vou ajudar Essa parte inicial aqui Já foi mais Complicadinha Eu consegui pegar essa galera de cima Vai ficar tudo bem Oi, eu sobrecarreguei Eu sobrecarreguei Sai, desgraçado Esse cara aqui vai precisar de ajuda Cabum Isso Seria bom pegar aquele cara ali Mas acho que eu não vou pegar ele Eu vou ter que dar a volta Isso, passa da minha frente, animal Peraí, tem um negócio de... um explosivo aqui do lado? Um gênio, né? Vou colocar... vou botar essa torreta aqui do lado De um negócio explosivo Eu não vi o que aconteceu Esse aqui, esse aqui... Ai, ele virou Que merda Como que isso aconteceu? Ele virou de costa... Ai, ele virou de costa Vira de costa, desgraçado Vira, vira de costa Nossa senhora, pegou em cheio Ainda tá vindo pra cima de mim de novo Cadê eles? Estão de costa de novo Direito disso Agora é no meu horário bom Também estão de costa Ah, agora vai morrer Eu sobrecarreguei, mas você morreu junto Morreu nada, aí tá vivo, né? Agora morreu E essa distância não é ruim A distância você explode Uh, tô falando que o jogo tá ficando mais complicado, gente Os caras tão botando dois, três grandões de uma vez só Ah, tá bom Seria muito bom ganhar um pouco mais de munição Não, não é? Não, eu tô com 700 cento de tiro Eu tô com 700 cento de tiro Eu tô com 700 cento de tiro Eu dei a ajoelhada e o jogo me tirou o controle Super 35 Super 35, bom de saber que você tá bem Acho que o chefe desse ato aqui é difícil pra caceta Se é o chefe que eu tô achando que é Eu acho que é um dos mais difíceis do jogo Rendezvous with the friend transport ship Ok Esse cara tem uma folga, ele mete cigarro na boca Bom trabalho, Bravo-6 Burns, deixa Super 35 land on the opposite bank Gotcha You hear that, Super 35? Land on the other side of the bridge Enemy fire! Super 35, provide air support A terra onde nós vamos tirar esses assos Feliz hunting, Bravo-6 Vambora 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 Caralho Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Parou Parou Não deu Não deu Vai jogar outro missile daqui Tem que explodir Ai Esse missile usão aqui é treguiado Tem que explodir ele no ar Eu vou tentar focar em um, matar um e depois ir no outro Porque senão eu tô ferrado Eu vou ficar aqui naquele esquema do... Vai jogar um grandão Pulou Abriu Ficou em slow motion Atira Voltou Pra recuperar Recuperar aqui o negocinho Ele tá quase morrendo né Eu não tô vendo qual é o ponto fraco dele Eu acho que é nas costas Mas não dá pra dizer Cara, ele não tá morrendo Não tá descendo energia Eu acho... Não, não tá mirando Olá Vivi Pra onde? Vou... Ah, o transporte Eu acho que o transporte tá tomando dano Só acho Eu achei melhor Eu dar um gi de limpar esse negócio logo Porque tem uma barra de energia ali Acho que eu consegui Dá uma joelhada aí, toma ponte Não deu não Como é que você tomba a ponte aí, ô... O Burns Como é que a gente tomba essa ponte? Agora tá Você mentiu pra mim Alguém Alguém veio aqui e apertou o botão Tem um botãozinho aqui É... Ai meu Deus, eu odeio esse negócio Matar os caras no meio Antes deles saírem Sai da frente, Burns Olha que porcaria Ó, tá vindo mais, tá vindo mais Tá vindo outro lado Ah, teve mais aqui, ó Vieram dois... Três? Meu cara, eu não vi muita gente Não tem um grandão? Que bom Tem que falar, né? Tem que falar Tem nem um grandão Tem que falar Tem que falar Tem que falar Tem que falar Aparentemente a energia Tá descendo, mas... Não quero cantar a vitória, não Ai, ai, ai Vaza daí, vaza daí Tentar focar em alguma parte dele E destruir, né? E destruir, né? Tem algumas partes mais fracas Pelo jeito que eu tô fazendo Como é que joga a granada mesmo? Não é isso não Ai, ai, ai Apertei o botão de fumar Gente... Eu tô ferrado Eu tô fazendo mer... Pera... Tem um upgrade ali Eu vou pegar Vai pulando, vai pulando Vai pulando, vai pulando Vai pulando, vai pulando Cacetado... Ai, ai, ele tá bem aqui Ainda bem que isso daqui é de... Eu tô acertando a... As paradas dele que atiram Ou eu... Isso aqui ele não destrói, não Destrói? Ele não consegue passar isso aqui, ó Isso é parte do cenário Seu trouxa! Melhor lugar pra ficar aqui, ó Ele tá vindo, ele tá vindo Vai tentar bater aqui e vai ficar Ah... Ah... Seu trouxa! Devia jogar uma granadinha nele Isso sim Joga granada mesmo? Não lembro Eu acho que eu não tô acertando nada Eu não tô tirando energia nenhuma dele Eu tenho que dar a volta, eu acho Nossa, mas... Eu buguei o chefe legal Eu não quebrei o jogo O Jango se quebrou sozinho Ó, não tá mirando em nada, tá vendo? Nada disso daqui é... É... É acessível Eu tenho que dar a volta nele por trás Vou esperar ele bater aqui Aí ele vai dar a recuadinha dele Ah... Aqui, ó... Olha aqui, ó... Olha onde ele tem que acertar aqui, ó... Tava fácil, gente Tava fácil demais Adeus Easy Manda outro, manda dois desse junto aí que eu resolvo Tá... Tá nada, não Dica então, quando você jogar Venkers Procure partes do cenário Porque os inimigos não conseguem destruir partes do cenário Tipo essa daqui Isso aqui é de... Adamantium Nada, corta Isso aqui não, isso aqui Isso aqui até eu chuto Ó Essas barricadas aqui também ele passa por cima e destrói tudo Ah, foi bom Não é que eu tô quebrando o jogo ali Isso é experiência Experiência Nada que eu não joguei, né Eu acho que eu simplesmente tinha que ter feito isso aqui Só isso Eu devia ter feito isso e atirado Eu sou um idiota Mas tá bom Volta pra arma normal Não, não era isso É outro botão mesmo O meu que eu perdi errado Tá, vambora, né Eu não vou ficar enrolando não Esse foi fácil Tem uma caixinha aqui Vocês gostam desse nick, né De elo bugador Cara, isso aqui o que é? São as lâminas do negócio? É isso? É isso? É isso? E aí? Alguém vai abrir esse troço aqui ou não? Obrigado Cacetado O que aconteceu aqui fora? Caiu um prédio, velho Caiu um prédio, velho Nossa, todos os prédios foram cortados no meio O que aconteceu aqui? Eu não imagino a resistência O que aconteceu aqui? Eu não imagino a resistência Eles querem ganhar tanto quanto nós Os russos tão sinistros, hein Eu vou abrir os elevadores Bom, cuidado Como sempre o Spinners Pois é Mega Man aqui não sobreviveria Obrigado, apertou o botão, amigo Posso fumar dentro do elevador? É, eu acho que chegou no máximo mesmo o nível da minha arma, hein Vou começar a botar na relativa minha Shining Gun aqui Ai, 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 ai Calma Quebrando o cenário, que bonito Ninguém pra acertar? Sério não? Tá ótimo Vc aí nisso aqui, hein, gente Já era Agora vai ser tudo em slow motion Não tô nem aí Oi É igual jogar Max Payne Que você joga tudo Dando Bullet Time, sabe? É a mesma coisa O que é que é isso? Já tem que trazer Max Payne também Max Payne é bom pra cá também Isso foi mais fácil do que eu esperava. Mas esse grande peça de trabalho não vai ser. Eu acho que eu tenho que ser rápido né, eu to demorando muito. Meu Jesus. Eu vou acertar aquele negócio lá de cima. Não dá pra acertar aqui, ótimo. Tem uns robôs desse, que é uma desgraça pra acertar. Ai tem uns que parece que eles são feitos de manteiga. Você dá dois tiros e o bicho morre. Eu acho que o negócio vai cair. Se eu não me mover rápido, eu vou cair junto. Caceta. Tem muita coisa acontecendo aqui. Eu precisava daquele negócio. Eu acho. Vou tentar ver se eu consigo dar um slow motion aqui. Eu queria pegar aquele cara lá de cima, mas não vou conseguir. Sam, corre. Essa área não vai durar. Corre pra onde? Eu sei. Vou cair agora. Ih, morri. Não deu. Eu não sabia que eu tinha tempo. Eu simplesmente caí. Bom, se o capitão tá aqui ainda, é porque ainda dá tempo. Então, se o Burns tá aqui ainda, é porque ainda dá tempo que eu consigo ficar de boa aqui. Como é que eu chego do outro lado? É por aqui? É por aqui. Eu já tô aqui. Não me venha com essa. Pronto. Cheguei em algum lugar. Filha da mão. Puxa. Vou mandar um RPG em você, bicho. Eu não te dou permissão de morrer. No movimento. Ele mandou um Permission to Die aqui porque já era. Tem que ser mais rápida. Mais rápida. Eu vi que tá caindo. Não se desculpe. Eu tô indo mais rápido que eu posso agora. Você não me venha falar que eu não tô no timing certo. Bom, saí. Como é que eu saio daqui rápido, velho? Não tem como eu sair daqui rápido, não. Saí. E agora? E agora que eu tenho que virar aqui em slow motion aqui pra... Tá na frente. Desgraçado. Ah! Deu pra cá. Uf. Cadê meu time? Meu time tá vazando. Ai, meu Deus. Era só correr essa parte. Não era pra você... Sei lá. Não era pra você matar os caras. Era só correr. Meter o joelho no chão e sair deslizando. Tipo assim, de... Cuidado. E você tipo, com o quê? E morreu. Exatamente. Passando pra mandar um oi porque tô resolvendo pepinos aqui em casa. Boa sorte aí, Sansão. Ah, não vamos de monorail de novo, não. É mó chato. Ele tem que atirar os negócios à distância. Olha, ele dá um soco na galera. Mas vamos lá, né? Tinha aqui e a gente vai também, né? Tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tomei menos de dois mil pontos aí por conta de duas mortes de otter. Dragon. Ah, eu não gosto do monorail. Eu não sei se vocês lembram da fase do monorail da última vez. Eu não devia ter pego isso, né? Muito bem. Tem vários snipers aqui. Tem quatro snipers aqui. Eu só vou pegar depois que eu usar os meus lança-mísseis. E o monorail tem vida. Tudo que eu queria. Tudo que eu queria. Ai, ai, ai. Ah, tá ótimo. Tem que ser com a sniper. Vamos matar as paradas que estão... Isso. Mas que merda! Eu morri! Ok, tem que ser mais rápido que isso. Eu tenho que salvar o meu lança-mísseis aqui. Não dá. Essa parte tem que ser com a sniper. Isso, jogou fora a tua arma. Tua principal arma. Você é maluco. Agora já era. Já joguei. Eu não sei onde foi para a minha arma principal. Depois a gente der volta. Tá, é pra cá pra frente, não é isso? Cadê? Cadê? Aqui tem um. Tem mais um aqui, ó. Ai, ai, ai. Ele mesmo tá dando nice shot pra ele? Ok, vambora. Tem um por aqui, né? Sai sacanagem com a minha cara. Como é que eu vou acertar isso aqui? Tem uma ponte no meio do caminho. Errei, 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 errei. Errei. Tem um aqui. Cadê? Não, não, não. Calma aí, calma aí. Dá pra acertar as nossas missas também, né? Mas não vale a pena. Porque se não tem luz caindo em mim, surge boa. Cadê minha arma, cara? Tô chateado que eu joguei minha arma fora. Eu tava com 1.200 de munição. Ô, desgraça. Eu acho que quando eu morri também, não devia atacar aquilo. Eita, caramba. Ai, meu Deus, ele vai matar... Não, não, socorro! E aí, eu quebrei o vidro? Como é que foi? Cadê o negócio? Caralho, tem muita coisa. Enemio desfavou. O bogey está circulando na sua 6, Sam. Fire do lado do carro do monorail. Sam, eu detectei um lançamento de missão. Você tem que pegar essas luzes. Oh, 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 oh. Já era, já era, já era! Para de me assentar, desgraça. Eu preciso de uma munição. Ah, não. Socorro. Já era. Aquela merda daquela... Eu tô tentando destruir Não dá pra destruir o lançador de missão Alguma coisa deu certo aqui Eu não sei o que aconteceu Porque eu não destruí aquele negócio Mas eu sobrevivi Eu não quero pegar essa sniper ainda O negócio tá aqui, ele não consegue me ver Sou profissional de sniper Ai carai Um, dois Eu acho que não pegou Tinha um negócio na frente ali O que? Para, eu acertei Vou até dar um refil aqui Eu tenho dez tiros, eu espero que seja o suficiente Sinceramente É, já estamos chegando ali, tá tudo ok Tô com vontade de pegar minha arma aqui A gente sair, sabe É, não, não, bota aqui Tudo ok, gente, tá tudo ok Aí, ó Ah, tem que botar a explosiva lá Tudo bem Essa parte do monoray foi melhor do que a outra, sinceramente Menos caótico Era só Era só ser bom de mira Coisa que eu não sou muito bom, né Sai 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 Não, não, não Ó, tem upgrade ali É upgrade? Acho que é upgrade Eu vou pegar Não, não é upgrade É meu lança Eu lança a missa Ai, ai, ai Tá subindo pra onde? No final da cena Tudo que importa Exatamente 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 Tem uma sniperzinha aqui, mas eu não quero Ok, que você tá correndo pra onde? Daí, agora a gente limpa daqui, ó Não precisa nem Se estressar muito E até juntando tudo pra mim Aqui Vocês são muito bonzinhos É, daqui eu acho que é Eles tão destruindo o monoray ou não, né Não destraça a porra não A gente vai continuar indo o percurso depois Acho que eu vou botar a bomba logo Explosiva Agora ela falou que eu tô de boa pra detonar Então vambora Detonei Dá pra você Ei Você tem que me Você não tem que me levar, não? Tá maluco? Calma, gente Calma, calma Os caras quase foram sem mim aí Mó vacilo Eu não sei se a gente precisa disso Acho que não precisa disso não Porque não tem uma munição de sniper aqui Então eu acredito que tá de boa agora Vocês tão aí, né? Eu tô vendo o senhor aí, hein, Mikael Só nos cliques Por enquanto o ato... Ah, não Não faz Não Eu ia falar Mas é melhor Eu até voltar atrás Já começamos assim Já começamos assim Não tá acertando alguma coisa Só parece que não tá acertando nada Eu tenho que acertar o quê? O teu olho? Faz sentido, né? O teu olho faz sentido Não Ai, desgraçado Isso aqui é ruim Que não dá nem pra gente Se esconder direito Vai eu de novo fazer merda Me dá esse sniper aqui Me dá esse sniper aqui Uh, uh, uh Você tá o olho dessa desgraça Cadê? Oh, eu acertei Não vem com essa não Cara, eu sou muito ruim de sniper Vai ser muito ruim Me dá, me dá Me dá Meu rifle mesmo Tava indo devagar Mas tava indo, né? Não posso dizer o mesmo Do sniper O que você vai fazer Com essas mãozinhas? Nossa senhora Agora você abriu Não, vai destruir o mundo Isso, desgraçado Quase destruiu a parada Olha a energia Olha a energia, velho Isso foi patético Isso foi patético Tá bom Tá bom No final Deu certo Isso que importa É isso Preciso passar com glória Preciso passar Cortante Cortante aqui no final Não, não Deu certo Exato Ai meu Deus Ai meu Deus Lá vem mais um robôzão Pra gente Não, não Eu tô muito canhão Cara Não, não Que os russos trouxeram isso tudo Solo americano Me diga Ai meu Deus Olha essa grosseria Como é que eu chego ali É muita coisa Cara É muita coisa Primeiro Não, não Tô no lugar certo Eu sei que eu tô no lugar certo Acabou Ai eu tô sem Tô overhitting Belezinha Foi simbora o tanque Vambora Pegar logo esses dois aqui na ponte Tamanho dessa criatura Eita Ok, vambora A gente precisa acertar Alguma coisa Eu não sei aqui ainda Ah, vocês Achei Tem vários vermelhinhos aqui Aqui também Quem me acertou? Ué, tá vindo um desse aqui Cara, não dá pra acertar nada Não dá pra acertar nada Nada, nada, nada disso Ai, achei mais um Desce o tiro Nem para de atirar Só atira Ai, beleza E o outro lado Como é que tá? O outro lado também tá assim? Não O outro lado tá de boa É só o lado de cá que tá com problema Tem mais coisa Acabou Estamos livres Podemos prosseguir Essa aqui A munição aqui tá acabada Tem uma do lado ali Uma qualquer coisa Ai, ó Uma segunda Quantas desse aqui tem? Acabou, acabou Acabou a munição Pega isso Pegou Peguei um Tem outro aqui Beleza E tem um central aqui Tá fácil, né? Tá fácil Por enquanto tá fácil Oh, oh Acabou de mandar Você correndo daqui Bora Tem um bagulzinho aqui, né? Não, não quero isso A gente vai ter que entrar nesse troço Acho que sim Vamos lá Vamos seguindo os carinha Como é que eu passo essa merda Como é que eu passo essa merda? Eu vou passar direto Danos Se não era pra vir aqui Eu já fiz merda Meu Deus Eu já fiz merda Ai, 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 ai É isso aqui É isso aqui Não é não Cara, eu não tô vendo Um ponto fraco Nesta merda É isso aqui mesmo É aqui dentro Aqui, ó Nada que um tiro De bazuca não resolva, né? Por isso que eu sempre guardo uma RPG no bolso Acertar isso aqui Meu Deus É muita coisa, né? É muita coisa Tem uma parada legal Olha os tiros mirando No cigarro Olha só Olha lá A galera mirando Tudo no cigarro Ah, espera aí Eu lembro que foi aqui Que eu peguei a conquista De fazer Não sei quantos inimigos Atiraram no cigarro Tomei umzinho Pra ficar esperto Não parece que tá pegando Meio estranho isso aqui Acho que eu tô muito distante Agora vai pegar Com certeza O tio tá abrindo muito Ele tá muito distante Tá muito distante Não, não erra não Bem perto Tomei, nós estamos abrindo o brinco Mas está envolvido por hostiles Pode nos apoiar? Dá uma acambada de míssel Vai esperar Tá, mas não vai parar de vir míssel Tem lá aqui em cima também Ele quer se atavar o cima Acabou? Tô liberado? É melhor a gente usar agora O slow motion Pra dar essa limpa Aqui, né Não é rápido O que aconteceu? Eu acho que eu peguei alguma coisa Helena, por que o suco está acelerando? Fiquei isso Fiquei isso Eu tô super aquecido até agora Tô ferrado Tô ferrado demais Isso Peguei no lugar certo Ah, sim Por causa do comando Agora entendi É, aqui não tem comando Nas lives do continue Porque como ela vai pro YouTube Aí fica meio estranho Pessoal Assistir um negócio depois Com os comandos de aulas aleatórias Ah, e aquilo que eu queria Aquilo que eu queria Aquilo que eu queria Eu tô... Não, não tá bom Aí O que você tá fazendo Caralho, que fase complicada Que fase complicada Olha a quantidade de carinha que tá ali Por isso que eu não tô conseguindo Quando ele liga esse troço aqui Fica tão quente Fica tão quente que a minha armadura Começa a superaquecer Eu tenho que esperar ele abaixar Pra poder voltar ao normal aqui No momento eu tô super aquecido Graças a isso E agora, meus amigos? E agora, meus amigos? Cheguei aqui O que você vai fazer? Não, todos vocês vão embora Agora É, né? É, né? Pronto Nossa, caiu uma galera aqui Eu acho que ainda não acabou, né? Eu acho que eu ainda devia ter pegado Devia ter pego Isso daqui Pra poder atirar mais um pouco Mas ainda bem que eu larguei também agora Esse lança-missil aqui Tem que morrer O que mais? Tem uma galera aqui também Eita, acabou a munição Desço ou não desço? Melhor descer, né? É, tinha um assalto aqui Falei no meio Vira o caminho Deixa eu pegar isso aqui Ui, carai! Oh, Vardigil Seja bem-vindo Obrigado pelo sub, meu caro Valeu aí Por virar sub no canal Pô, velho Brigadão mesmo, cara Seja muito bem-vindo Hoje não tem comando de áudio A próxima live deve ter Apesar de que a próxima live Deve ser na próxima segunda Então, não sei ainda Acho que vai ser continuo Eu não sei se eu vou fazer live Na quarta-feira agora Rumo a ter chuvas de volta No momento a gente só tem nove subs Pra ter chuvas de volta Você vai ter que fazer pelo menos Os 20 aí 20, 25 Por enquanto sem chuvas pra vocês Vambora Cara, eu tô com a atua de munição Tá ótimo Eu só não queria Tá carregando aqui A sniper, né? Eu queria tá carregando Vai lá, vamos nós Se é pra ser stealth Eu não estou sendo Vambora Me chamou de tio Não, não, não Missouri Não vem com essa não Olha aí Olha as fake new aí Nunca disse que era 10 Vou fixar 25 então Fechou? Maldito Que que é aquilo ali? Mas que bosta é essa aqui, cara? Que bosta foi aquela ali, cara? 220 Fechou então Olha aquilo ali Que merda é essa? Ah não Mas para Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Certamente eu vou morrer Eu não sei o que essa aranha aí faz Mas não é bom Cadê isso? Cadê isso? Foi embora Foi só pra dar um susto então, né? O que que aconteceu? Aquilo parece que só foi só pra dar um sustinho E cadê meu time? Que eu não vi o momento que ele separou Eu vim pra cá sozinha Tá com cara de chefe isso aqui Não sei não Só tá com cara de chefe Ei, a minha arma deu uma decaída de 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 rank De rank ali É uma impressão minha Essa daqui tá no máximo agora Aparentemente Oi, oi, oi Eu acho que isso aí é o chefe mesmo Nossa senhora Que que é aquilo? Meu caramba Em nome do negócio desconhecido Nessa distância aqui eu não erro não Mas também eu não fujo mais, né? Ai, Jesus Não, tem que bater naqueles Tem que acertar o ponto fraco deles Senão já era Não tá aberto Cara, que maluquice é essa? Eu não lembro esse chefe Melhor fugir Melhor não ficar aqui agora Enquanto ele tá fazendo isso Aí, ele tá aberto agora Tá aberto Não tá aberto Oh, oh Bom, tá aberto, né? Acho que eu vou atirar então Eita porra Não, 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 não Você vem aqui Você vem aqui Desgraçado Não, volta aqui Volta aqui, volta aqui Volta aqui, volta aqui Não, 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 não Abra o olhinho Abra o olhinho Abra o olhinho Vai dar tão pouco pra você morrer Vai Oh, oh Mano, ele ia me dar Ele ia me dar um golpe Me lê Eu tava ferrado ali Adeus, amiguinho Ai, meu Deus Ele fugiu de novo Cadê ele? Pronto É isso É isso Será que isso aqui Era o chefe da fase Ou era o chefe Só um Um mini-boss Foi muito tranquilo Em comparação Os outros chefes Que a gente matou até agora Parei chefe Resentível Bom É Shinji Mikami, né? Bola vermelha Ponto fraco Mas tem que destruir o corpo Pra facilitar Pois é Só que eu não Eu fui direto pra bola Eu nem esperei o corpo destruir Alguma vez Só que ele destruiu lá Deixa eu ver A gente vai Ah, aqui pra cá Foi easy mesmo Por isso que eu acho que não acabou o capítulo ainda O ato no caso Se acabou, acabou lá, hein Não pode Aí eles vão botar dois agora Pra enfrentar Quer ver? O que que é isso aqui, cara? Nossa Mandaram três de cara Assim? Oi Devagar Isso Vamos recarregar no meio do Do slow motion Pra facilitar a minha vida Manda mais Manda mais Manda mais que tá fácil Rocket launcher, por favor Não, não, não Vamos trocar rocket launcher aqui pela sniper Que eu não quero a sniper agora E eu vou manter com essa arma daqui Porque essa arma aqui tá no máximo A outra acho que perdeu alguns Algumas paradinhas aqui Tem que subir o lego dela de novo Eu entro aqui? Como é que é? Eu acho É, eu acho que tem que ser rápido aqui Vamos embora Aí eu entro pra cá, é isso? É Aí tem que ser nesse esquema assim Dá uma corrida com o joelho E vaza Oh, não, 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 não 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 me atira não, né? Pra qual lado que eu vou? Pra cá? Não, é pra lá Ah, não, não, não Ah, não, não, não Agora não dá pra brincar não Tá maluco? Isso vai ser divertido Ou se vai Olha aí Olha aí Minhas granadinhas chegaram no máximo já Também Tem que botar a minha arma normal de novo no máximo Ficou super aquecida Vacilei Vamos lá O que aconteceu aqui? Para Quem tá me atirando? Parou, desgraçado Quem tá me atirando? É você, né? Tem uma caixa na frente do negócio Eu vou pegar Vocês sabem que eu vou pegar Aí, pronto Meu assalto e rifle voltou a ficar no máximo Eu acho que deve ser porque eu morri, cara Acho que eu morri usando a arma E deve ter descido O ranking dela Seja bem-vindo você que entrou aí Rafael 30, 23, 20, 38 Foi mal aí, falei todo o número errado Seja bem-vindo, Rafael Tiroteio começando bem, viu? Pois é Vamos lá Que a gente já Estamos chegando em algum lugar Eita porra Oh, Domuru Vendo o Diego jogar Eu não me sinto tão ruim Em jogo de jogo Vai, 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 Domuru Já bem-vindo, meu cara Valeu aí Por ter Virado sub Mais um mês, meu amigo Sentia maldade aí No seu comentário, hein, Domuru Maldade Tô com três arminhas no máximo Já, hein Oh, não Cadê o cara que passou por mim? Ah, ele aqui Você não Você não vai me matar Upgrade Vou dar upgrade Vou dar upgrade pra quem? Vou dar upgrade Pra mim é rocket launch Caralho Eu precisava muito Acertar aquele cara lá atrás Foi muito bom Foi muita burrice Da parte dele Eu acho que eu vou continuar Com essa arma aqui Porque ela é mais forte Do que a Inicial Que a gente tem Oh, 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 oh Olha a energia descendo Que bonito Olha que bonito Volta Mas esse tiro Passou raspando aqui Eu teria que dar a volta nele Pra poder pegar o ponto fraco dele Agora ele tava de costa Esse é o momento O cara O cara, ele Você ia tentar alguma coisa Né, seu desgraçado Toma aqui Chutar um por cento Ficar esperto Lembra do dia que a Sony lançou o PS5 Claro que eu lembro Não foi o dia que eu peguei ele Mas eu peguei no dia seguinte Chegou pra mim no dia seguinte Mas não foi muito Não tem muito tempo isso Tem o que, um mês e pouquinho Qual é a história? Todos queremos churros Não, que churros A gente são com 10 só Gente, para Churros permanente Você pode conseguir Um churros permanente Misori Você pode Simplesmente Distribuir Subir Para geral Dá tudo certo Faltam Faltam 15 Compra 15 Vai ser permanente Mas Agora sim Agora estamos chegando em algum lugar Eu vou Eu vou fazer uma doideira aqui Pegar vocês por cima Eu consigo destruir vocês Antes de vocês subirem Não me venha com essa Não me venha com essa Repararam que eu destruí as duas naves Antes das naves subirem Cara Isso foi bom demais Já isso não foi tão bom assim Calma aí Calma aí Pegar um pézinho dele Não deu O jogo não tem essa Ó o slow motion Chuta um pro certo Eu acho que a gente tem que subir Nesse lavador aqui Ai, 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 ai Eu deveria Aqui ó Eu vou tentar ver se eu consigo pegar aquele cara ali Não 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 raiva, bicho Quando eu chegar perto Aí ele vai decidir mirar no troço Nota aí Deixa eu ir na perna dele Na tua cara Machine gun Sniper eu não quero Rocket launcher Ah não Olha isso aqui Olha isso aqui Caraca Eu quase gastei munição A tua Você vira que a nave Rolou pra cima dos caras E matou a geral ali Eu queria aquela munição ali Né, munição de rocket launcher Será que eu vou ali pegar? Vamos lá Eu não pego fogo Mas tudo bem Assault rifle Mais rocket launcher E a gente acabou de aumentar Rocket launcher Em 70% Blast Está no começo do que? Não Estou no terceiro ato Estou no final do terceiro ato Já Inclusive fechando o ato A gente Fecha o episódio Aí Mas Pode ser que a gente estenda Vamos ver Eu acho que eu tenho que pegar esse elevador Não é isso? É, esse elevador chegou aqui A gente tem que subir Vamos lá Vamos subir Eu estou jogando um ato Por live Exatamente O que aconteceu aqui? É melhor correr É melhor correr Está caindo o mundo Vaza daí Vaza daí Vaza daí Que não está bom As coisas Sai, sai, sai Ai meu Deus Eu cheguei aqui Cheguei sem Eu vi que você tentou me acertar E só porque você tentou me acertar Você vai morrer primeiro Respeita Está achando que isso aqui é o que? É bagunça? Não está pegando O elevador está fechado A gente tem que matar a galerinha primeiro Porco Cadê você? Cadê você? Não sei Então a gente sai do slow motion Já acabou? Não, tem duas naves vermelhas no meu radar aqui Mas talvez já tenha acabado Vamos dar uma olhada aqui O elevador está aberto? Não está aberto Será que ele vai abrir também? Não sei se aqui é o elevador Shot que eu não quero Vamos ver o que tem aqui Ai, mais um pouco A minha Olha, está tudo no máximo já Inclusive a minha rocket launcher Agora está bonito, gente Agora está bonito Estou jogando o jogo Estou jogando o jogo que eu queria jogar Eu não sei para onde a gente tem que ir Só isso O único problema é que eu estou perdido Eu não consigo descer Ou consigo descer? Será que ir para cá era só para pegar o negocinho mesmo? Não, o caminho é... Não, será? Espera aí Não, é para lá para cima mesmo Só fiquei perdido Ah, achei você Pronto, um já foi Cadê você? Está aqui em cima Achei Poderia usar a rocket launcher? Poderia Mas estou economizando tiro aqui Um já foi O próximo vai Vai quando passar aqui agora Cadê? Está bem aqui Adeus Missão concluída? Ou não? Essa porcaria deste elevador Não vai abrir não Isso aqui é o elevador? Ah, está aqui Eu sou burro demais Eu não precisava ter matado nada Daquilo que eu matei Mas, em compensação A gente acelerou algumas coisas Vamos subir mais um Ai carai Ai carai Para, para de atirar Foi você Olha lá Vou pegar o piloto Que aí geral cai Estou ferrado agora Seus trouxa Nossa Olha essa Chegada tua aqui Eu destruindo Você em slow motion Que triste Beleza Era isso que eu queria Agora ele vai destrancar o elevador ali Quer ver? Eu estou encucado com esse elevador Isso não é o elevador Ou talvez seja Era assim Era assim Eu sabia que era Olha aqui uma estátua Toda live eu pego pelo menos uma Isso é o coletável do jogo Eu pego pelo menos um Por lá Tem muito Ah, vamos subir Agora está com o cara De que a gente está chegando em algum lugar A música até mudou What the hell? Os caras estão dançando? Eles estão dançando mesmo Olha lá Ok Robôs também Também amam Gente Olha aí Os caras estão dançando Musiquinha Eu estraguei a easter egg Não quero loucão mesmo Tá com cara de uma De uma antessala Para te encher de munição Os inimigos bem fácil Tá com cara Acho que a coisa vai ficar feia agora Só tá com cara Por aí Você também é inimigo? O rádio era inimigo Gente Vamos embora então Vamos embora então Estão preparados? Que é a hora do chefe E se é o chefe Que eu estou achando que é É um dos mais legais Vamos embora Ah não Você não Ele voltou Ele voltou É o do quarto ato então Que é o chefe Que eu acho legal Tá com cara de balanças O que eu acho legal Ih, ele entrou, caralho! Ele entrou dentro de algum... Parou atrás de mim, que desgraçado. Ah não, ah não! Volta aqui! O cenário sempre me salvo Eu tô muito grudado com ele, vai dar merda isso Ah, beleza, isso é tudo feio Volta aqui Destruído Esse chat é legal, eu guardei ele Divertido Chefe bom aqui tem rage Sai O Diego, tem bastante coisa pra fazer em live Final de ano tá meio complicado Mas quem sabe ano que vem Ele não traga o fighting rage Alguém pediu fighting rage? Foi quem? Foi o Rafael? Vamo lá Próximo jogo do continue é com a letra Y né Eu tô aguardando Tô recebendo sugestões de vocês Lá na aba comunidade Tem um post pra isso E aí, acabou? Foi que a gente entrou em outro ato Ou a gente tá naquele mesmo ato ainda? Eu acho que ainda tamo no mesmo ato Não mudou ainda Então, vambora Cacetada Vocês querem me ferrar, né? Vou pegar você aqui Quem mais que a gente pode pegar? Foi mais um aqui Mais um aqui Tem mais um nessa direção Aí, você Achei Sai Que engraçado Pode pegar aí Não tem mais ninguém? Tem mais? Como é que tá? Tem um aqui Tem um aqui Tem um aqui Tem que pegar sempre o motorista Da parada O pilotinho aqui Pegando o piloto Dá tudo certo Tem outro bem aqui na frente Droga Nem fui eu que atirei Ó, tem um lá Melhor não atirar nesse daqui não Melhor esperar aparecer o cheio aqui Tem um bem Subindo por aqui Passando por aqui Não Tchau, vai embora Mais um outro ali Tem um passando por aqui Por cima de mim Por cima de mim Acabou a munição Acabou a munição Acabou a brincadeira Não Não quero isso Eu vim desse elevador Eu vim desse elevador, não vim? Eu tô maluco Eu vim daqui Eu vim daqui Matei a galerinha de cá Atirei em todo mundo Daqui eu desço Eu só não sei pra onde a gente vai agora Tô perdendo mais uma vez Ah, isso aqui Ah, isso aqui Esse negócio deve tá quente pra inferno Você tá louco Larga só aí, maluco Ai, meu Deus Tá cansando Pronto Vai ser Tá completamente superaquecido O traje dele Será que vai ser o E7? Agora sim Destruímos o canhão Olha essa cena Olha essa cena Tokusatsu demais Nessa velocidade Você puxa o velho pra fora Não tem como Esse jogo não respeita as leis da física É isso aí Eita Ficou no vácuo Acabamos Acabamos, amigo O ato também? Eu acho que o ato foi embora, né? Foi Foi embora É isso Ato 4 A gente começa A próxima live de Venkish Que vai ser Segunda-feira que vem Se vocês Botarem pra continuar Vocês sabem como é que funciona Continua Aqui não Sabe? Caso você tenha tirado paraquedas A gente tá jogando um jogo Vocês votam lá na aba comunidade Lá do canal Se a gente continua jogando Ou se a gente para o jogo por aqui E troca por um outro Com uma outra letra Que já foi sorteada Que foi a letra Y Eu já recebi várias sugestões De jogos com a letra Y Já tomei Com o jogo Diria já escolhido Talvez Então Vocês podem Podem até continuar sugerindo Pode ser que pareça Alguma coisa diferente Lá que eu posso mudar Não sei Mas Pode ser que na semana que vem Já na segunda-feira que vem Já seja outro jogo Depende de vocês Vocês votam Vocês decidam Se a gente continua Não jogando esse jogo aí